Olá, bem-vindos ao canal, se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a professora Ana Maria e se você não fez inscrição ainda, faça, clica aqui embaixo, inscreva-se, todo dia eu trago uma novidade pra você hoje eu vou trazer três focos narrativos que são curtos, é isso que eles têm em comum serem curtos diferente, por exemplo, de um romance, que é um texto muito longo vou falar cada um dos três, as suas características, bem rapidinho eu já tenho um vídeo aqui de foco narrativo em primeira pessoa, terceira pessoa características, né, dos cinco elementos principais de uma narrativa vou deixar aqui em cima e abaixo na descrição pra você fica comigo que você vai gostar essas narrativas pequenininhas eu vou falar nessa mesma ordem conto, crônica e fábula quais são as características principais para os elementos, né, que compreendem, então, uma narração como o foco narrativo, que precisa ter as personagens precisa ter o enredo, precisa ter o clímax, né, o ponto alto da história precisa ter tempo, espaço, então, vamos começar pela ordem primeiro, conto, quais são as características bom, o conto, ele é uma pequena história, então, ela é organizada em torno de pequenos episódios, tá que vai envolver um conflito, tendo aquele ponto alto também pode ser uma história fictícia ou inventada, tá onde pode envolver, então, esses personagens com os ambientes que além de se desenvolverem em um tempo restrito diferente de crônica a crônica, ele tem um ponto de partida que pega em geral tem o crônica tem um outro também que chama o socorro que também é de Milor Fernandes que é um cronista fantástico que eu gosto demais vou deixar aqui em cima e abaixo na descrição pra vocês olharem então, ela pode ser fictícia inventada ou também de fato raciais, mas geralmente são coisas banais coisas do cotidiano diferente, por exemplo, do termo do texto notícia que aí vai relatar um fato, um acontecimento, né e sempre a notícia pela intenção da crítica, tá e aí tem a forma subjetiva de expressão crônica, então, pode ser inventada ou fictícia mas sempre vai ter aquela pitadinha de humor e a fábula a fábula é um texto curtinho também geralmente os animais ganham fala características e ações humanas começou com o Exopo, né o escravo da antiguidade foi pra Jean de la Fontaine depois Ana Maria Machado Monteiro Lubato também recontaram as fábulas eu tenho aqui várias fábulas vou deixar aqui em cima, né entre elas, por exemplo a Cigarra e a Formiga tem fábulas de minha autoria também que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês é isso, né um texto pequenininho e a fábula sempre traz de forma explícita ou implícita a moral da história com o que? com cunho de ensinamento ético ou moral geralmente a fábula ela é criada pro público infanto-juvenil justamente pra trazer esse ensinamento espero que você tenha gostado entendido um beijo e até o próximo vídeo é isso é isso Amém.